No Vale do Mucuri, um incêndio destruiu parte do estoque de mercadorias, o depósito de um intermercado em Teoflotônia na noite desta segunda-feira. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros e até uma retroescavadeira foram usados no combate às chamas. A reportagem está aqui, pode balançar. Nas imagens cedidas pelos bombeiros, é possível ver o estoque de papel higiênico destruído pelo fogo. O ambiente ficou tomado pela fumaça. As imagens feitas por populares mostram as chamas que tomaram conta do ambiente. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram usados para combater o fogo. O galpão fica às margens da MGC 418, no bairro Joaquim Pedrosa, em Teoflotônia. Os funcionários acompanharam apreensivos do trabalho dos militares. Um caminhão-pipa ficou à disposição para ajudar as equipes no serviço. Após o controle do incêndio, o comando do Corpo de Bombeiros avaliou a situação. Segundo informações de testemunhas, eles estavam armazenando aqui papéis higiênicos e a teoria é que um desses papéis, dessas embalagens, aproximou do refletor que estava em altíssima temperatura, o que pode ter iniciado o incêndio nesse local e alastrou para as outras embalagens. Além de caminhões com água, os combatentes usaram equipamentos especiais como roupas, corta-fogo e cilindros com gás para respirar em meio à fumaça tóxica. A todo instante, militares que estavam de folga chegavam para ajudar quem já estava no local. Segundo o Tenente Alonso, os funcionários da empresa tentaram apagar o princípio do fogo, mas não conseguiram. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, os funcionários já estavam utilizando o sistema de hidrante da edificação, onde foi possível já dar a primeira resposta. E, posteriormente, nós iniciamos o combate de forma direta, onde utilizamos cerca de 10 mil litros. O caminhão da empresa que estava no galpão ficou parcialmente queimado. Ele foi retirado antes que fosse tomado pelas chamas. Segundo informações de testemunhas, pela própria irradiação do calor, houve o princípio de incêndio no veículo, nesse caminhão. E o motorista conseguiu afastar o caminhão a tempo do galpão. E o Corpo de Bombeiros, posteriormente, realizou o combate, tendo danos parciais ao veículo. Esse foi o segundo incêndio em empresas de Teoflotone em menos de 15 dias. O comando do Corpo de Bombeiros vai implementar estudos para evitar situações como essas. O que recomendamos é justamente os proprietários regularizarem as suas educações e manterem os funcionários treinados para que possam dar essa primeira resposta e ter chegado do Corpo de Bombeiros. E lembrando que nesse tipo de incêndio, onde há muita fumaça que se inalada de forma direta, pode causar problemas respiratórios. Então, a recomendação é que não adentre nesse local com muita fumaça sem o devido equipamento de proteção respiratória. No fim da noite, uma retroescavadeira chegou ao galpão para retirar os materiais queimados para os bombeiros fazerem o rescaldo. Ninguém ficou ferido. Uma ação, né, Fantô? Ninguém ficou ferido, graças a Deus, né?